Shabbat Shalom Le Kulam Aqui quem vos fala é Márcio Luan de Alencar Em mais um estudo aqui no nosso canal Teshuva Total E estamos aqui fazendo a nossa paraxá Yeshev Yabitou Contando um pouquinho da história de Yosef Que a história dá uma parada até ontem E hoje ela dá uma pausa, vamos dizer assim E para voltar depois da tarde, mas agora de manhã Por que essa parada? Por que essa pausa? Porque na Torá existe essa pausa Para contar a história de Erudai Tamar Que nós vamos ver aqui agora E inclusive eu estava até pensando Como pode a questão da vestimenta Assim como o primeiro estudo falando do Yosef Fala do kitonete Do manto Que vai até a palma da mão Até a palma dos pés Aqui também nós vamos Nesse estudo de agora de manhã Nós também vamos falar um pouco Sobre essa questão da vestimenta Olha onde a vestimenta entra também Com a história de Erudai e Tamar E o Tomalada K sempre Aquilo que você faz, você colhe Enfim Como a gente tinha dito ontem Então vamos aqui para o nosso slide Prontinho Vai Yeshev E habitou É a paraxá dessa semana Erudai e Tamar Vamos iniciar Vamos abrir nosso coração Lembrando, eu sempre falo Que eu não sou um professor Eu sou um aluno Que gosto de estudar bastante E compartilhar com vocês Então se eu tiver algum errinho Vocês não ligam não Que todos nós somos seres de luzes Todos nós somos seres de luzes Mas temos que praticar Estudar sobre iluminação Para poder praticar Assim como amenorar Então vamos dar início Bereshit Gênesis 38 1 Ah, deixa eu só colocar aqui Que aqui a gente usa o ponteiro Que é, olha, diferente Nos outros estudos eu não usava Mas aqui eu estou usando Então vamos lá Embarcar nessa viagem Nesse tempo desceu O Irudai Do meio dos seus irmãos E se estabeleceu Perto de um homem Adulami Chamado Shirá Nobre Então aqui ele se afastou Como eu disse Na outra aula Na aula de ontem Eu lembrei Como deveria ser difícil Você conviver Com povos Onde a sua cultura Fosse totalmente Diferente E a cultura Do outro povo Fosse uma cultura Mais assim Carnal Mais de carne Mais de Aquela coisa Da raiva Como que era difícil Hoje Graças Ao conhecimento De tudo O homem Ele Mesmo com a sua Raiz Animalesca Ele tende a Se adaptar aos outros E com essa coisa Da Da comunicação E expansão A comunicação Entre os povos As culturas Elas Acabam se dissolvendo Um ponto é legal Mas no outro também Acaba se Esquecendo Um pouco disso E Irudá Aqui largou Desceu Irudá Do meio De seus irmãos Se afastou E se estabeleceu Perto de um homem Adulami Chamado Shirá Próximo verso Vaiare Shem Shem Vaiare Ra Ver Irudá Viu Uma das filhas De certo Kenani Shem Irudá Bat Ish Kanani Chamado Shua Kanani Hushmo Shua Vaiakar Reha Vaiavô Eleiha E ele a tomou E dormiu Com ela Vaiakar Reha Vem da palavra Lakar Lakar Tomar Pegar Né Próximo verso Vatahar 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 Vem da palavra Hará Conceber Vateled Vem da palavra Yalad Dar à luz Gerar Ou parir Ben Vaikra E Shem Er E a engravidou E ela deu à luz Um filho Vateled Ben A quem ele chamou Er Et Shem Shem Er Próximo verso Bereshit 38 4 Gênesis 38 4 Vatahar Od Vateled Ben Vatikra Et Shem Ona Ela engravidou Outra vez E deu à luz Um filho E ela Lhe deu o nome De Onan Forte E aqui está contando Aqui já A história Aqui de Rudá E Rudá Próximo verso Vatosef Od Vateled Ben Vatkra Vatkra Vem da palavra Kará Chamar Clamar Então ela engravidou Outra vez E teve um filho Ao qual Chamou Et Chamou Shelá Chamou Shelá Uma repetição Chamou Shelá Vateled Vateled Vem da mesma palavra Yalad De dar à luz Próximo verso Vaikar 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 Yehudá Ishá Leer Bekorô Ushmatamar Yehudá Tomou Tomou Uma mulher Vaikar Vaikar Yehudá Ishá Vaikar Vem da palavra Lakash Tomar Pegar Pegar Yehudá Mulher Vaikar Yehudá Ishá Leer Be Be Kori Bekorô Ushmatamar Yehudá Tomou Mulher Para Er Seu Primogênito E seu Nome Era Tamar Significava Palmeira Próximo Verso Sete Vaikar Er Bekor Contudo Er O primogênito De Yehudá Ra Era Mal Beinei Aos Olhos Ain Da palavra Ain Adonai Vaimiteru Vem da palavra Mut Morrer Ou matar Adonai Aos olhos Adonai Por isso Adonai O matou Próximo Verso Bereshit 38 8 Gênesis 38 8 Vaiomir Yehudá Leonan Bo Etis El Eshet Achik Vaiaben Que vem da palavra Yavan Cumprir o casamento Otá Vechat Vechakim Zerá Leachik Yehudá Diz Aonan Vaiomir Yehudá Le Onan Vai durma Com a mulher De seu irmão Bo Bo Eishat Eishat Eshet Eshet Cumpra o dever de marido de seu irmão Para com ela e preserve a linhagem de descendência de seu irmão Ahik Vaiaben Otá Verrakem Zerá Leachik Leachik Entra como irmão Ach Irmão Leachik Na palavra Ach Ach Próximo verso Nove Só dando uma pausa aqui Por quê? Porque no passado Quando era viúvo e tinha o irmão Ainda vivo O cunhado que tinha que assumir E se não tivesse filho Teria que fazer a linhagem E essa linhagem não seria do cunhado Seria do irmão que morreu Que faleceu Então Que vantagem tinha? Não era considerado como sua própria linhagem Era considerado como a linhagem do irmão Né? Então ficava meio assim, meio estranho E aí a gente entra aqui no verso nove Explicando um pouquinho isso Vai e dá ou não Que Lô Lô Adonai Hazara Ve Hayá Imba El Eshet Arrive Ve Chirret Are Tsa Ti Levil Não Levil Tis Levil Tis Netanzerá Le Arrive De irmão de novo Entretanto Onan sabia que o filho não seria considerado seu Por isso Sempre que ele mantinha relações sexuais com a mulher de seu irmão Ele derramava o sêmen sobre o solo Para não dar um descendente a seu irmão E A gente tem várias partes na Torá Que fala sobre isso De você não derramar o sêmen Porque o sêmen é a vida À toa A religião colocou uma Um medo Em cima Dessa atitude Transformando Em promiscuidade Sendo que é uma coisa natural do corpo humano E hoje Muita gente se perde Principalmente os jovens Porque As maiores terminações nervosas Eu falo como terapeuta corporal As maiores terminações nervosas Que existem no corpo humano Estão na área do reto A gente aprende isso E de repente A pessoa nem Não tem esse conhecimento E aí Já conclui Certas situações De tabu Que foi Colocado Por falta de comunicação Por falta de conversa Por falta de Mais procurar dar amor Do que respeito E hoje A gente quer o respeito A gente não tem nem o respeito Nem o amor Porque O que foi passado pra gente É que a gente tinha que trabalhar Trabalhar, trabalhar Fazer muito dinheiro Pra dar o melhor Para os nossos filhos Porque nós não tivemos o melhor Então a gente tem que Só que aí fica um ciclo vicioso Então falta Mais essa conversa Mas voltando aqui Não fugindo do assunto Dá para achar Acho que até Me estende demais Um assunto bem Delicado Enfim Isso eu falo como Terapia corporal Continuando aqui No verso 10 Vem da palavra Morte O que ele fez Foi mal aos olhos de Adonai Por isso ele também O matou E voltando aqui Olha que interessante Vamos ler Sem ser o hebraico Só o português Continuando aqui No 11 Só para completar A gente tem aqui Uma guematria De 42 em 42 espaços Nós temos aqui O nome de Yeshua Salvação Então olha o que que é Como a coisa Não é brincadeira Tudo isso aqui Como é sério Como que A lei Deve ser respeitada Porque máquina nenhuma Faz isso daqui Hoje O melhor computador Não faz isso aqui Hoje Com inglês Com português Mas no Ivrit No hebraico Foi feito Por que? Porque veio pela mão humana Não dá para falar Que veio pela mão humana Com essas chaves Não existe como Eu não vou me aprofundar Muito na guematria Porque os outros mores Eles Eles Introduzem Muito melhor que eu Eles estudam Muito mais Esse lado que eu Até Peço desculpas De não entrar mais Nesse assunto Né? É Tem aulas de guematria Aqui no canal E lá A gente Acaba aprendendo Bastante também Próximo verso 11 Vaiomêr Rú Rú Que Havi Havai Que Que Haiv Que Haiv Vatalec Tamar Vatishev Vatishev Beit Avihah Então Irudá Disse a Tamar Sua nora Fique viúva Na casa De seu pai Até que Meu filho Shelah Cresça Pois ele Pensou Não quero Ele também Morra Não quero Que ele também Morra Como os seus Irmãos Por isso Tamar Seguiu Adiante E viveu Em casa Com seu pai Então aqui Tamar Deu uma Afastada Né? Do povo Daquela Família Até Com medo Também Né? Que Mais um Uma Mais um Se vai Né? Pela Companhia Dela Vai saber Como ela era Né? Tem Tanto Homens E mulheres Né? Que tem Que ter Um certo Trato Porque senão Já viu Ainda bem Que existe Porque Se tiver Todo mundo Igual Tem alguma Coisa de Errado Então vamos lá Verso 12 Vae Vaebu Vaebu Vem da palavra Havá Ser Ou tornar-se Grande Certo tempo Depois A filha De Shua A mulher De Yehudah Morreu Vaei Vaeirebu Vaeirebu Hayamin Hayamin Vem de Yon Dia Tempo Ano Hayamin Vaei e ruda vaiá a a goza zé goza zé sony lou ver e ira ver e rou a doula a doula me timenata certo tempo depois a filha de shua a mulher de erudá morreu depois de ter sido consolado e erudá subiu ao encontro de seus tosquiadores de ovelhas em timná ele e seu amigo hirá o adulami então olha só ele mandou ela embora para morar com os pais certo tempo depois a filha de shua a mulher de erudá morreu então ali ele já estava viúvo são dois viúvos aqui não tem tem nada de errado até aqui não tem nada de errado né até aqui não tem problema são dois viúvos não é um casado e um solteiro não é uma casada e um solteiro é na casada e um solteiro aqui até aqui eles estão viúvos verso 13 treze treze vai lugar vem da palavra na gado contar tornar conhecido vai lugar letamar lemor vem da palavra amar dizer proferir proferir tamar foi avisada e na amic olê timenata seu sogro subiu a timiná lá lagos sonou para tosquear suas ovelhas então ali ela ficou sabendo dar uma fofoca que nem josé josef ontem eu brinquei né falando x9 dedo duro chegaram no ouvido dela e falaram olha tá vindo aí mas essa mulher hein que que ela aprontou vamos vamos continuar lendo verso 14 vamos pro ver vamos viajar no verso 14 olha o que que essa mulher me apronta e vamos aqui já de começo ver tete a tete vataçar vem da palavra sus desviar-se afastar-se big day begued vem desonestidade engano almunat viúvez por isso ela tirou as roupas de viúva mea lei ra vem da palavra a sobre né de acordo vatecã vatecás ocultou né cobriu bêtsaif vem da palavra tsaif que é chalé ou véu vatileaf cobrir por isso ela tirou as roupas de viúva cobriu completamente o rosto com um véu e sentou-se a entrada de eianim que está no caminho para timná vamos acompanhando devagarzinho aqui ela percebeu que chalá havia crescido kiraatá kigadá crescido né chalá mas ela ainda não lhe fora dada como mulher ve ri lo nite nite ná lo leixá mulher né não mulher então ela pensou poxa vida tem alguma coisa de estranho isso aí eu vou ter que fazer algo né vou mirabolar algo aqui porque a descendência precisa existir né a descendência não pode passar desapercebida né então vou ter que fazer algo e o que que ela fez o que que ela fez vamos continuar ve ve iare rá vem da palavra rá ver quando Yehudá viu ve ve vai yare rá Yehudá pensou que fosse uma prostituta vai yare rá vem da palavra rachá pensar estimar calcular lesonar né uma prostituta lesonar Que a gente sempre nessa paraxá Os morés falam, né? Lógico que pra mim fazer essa paraxá aqui pra vocês Eu estudei também os morés Então a gente sempre lembra Dos anos passados, né? Dos estudos dos anos passados Que Lesonar lembra a palavra de hoje, né? Zona, né? Mesmo lugar, zona Ki 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 seta paneirá Pois ela estava com o rosto coberto Né? Ki seta Vem da palavra caçar, cobrir Panim face Com o rosto coberto Então, quer dizer Não precisava mostrar, né? Só de estar ali com o rosto coberto, sentada E o olhar, né? Também tem a questão do olhar, né? O olhar é padrão Então O olhar é a mulher que sabe Só com o olhar Não precisa Não precisa de mais nada É só O olho Não tem como, né? É igual Não nesse sentido Mas mudando de sentido Quando o filho faz Bagunça e o pai só olha É só com o olhar Só que aqui em outro sentido, né? Verso 16 38, 16 Ele se aproximou de onde ela estava sentada e disse Vai homer Vai homer Vai homer Diz Havana Vem da palavra Yahav Dar pro vir, né? Yahav Havana Avô E like Kilo Yada Yah Yah Yada Ki Kalato Kalato Hiv Vá homer Vá homer Vá homer Vá homer Mati tem Mati tem Mati tem Lô Vem da palavra Natan 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 Dar por estabelecer Ki Tavô Elay Ele se aproximou de onde ela estava sentada e disse Sem perceber que ela era sua nora Venha, deixe-me dormir com você Próximo verso Homem tonto, né? Imagina Viúva, quanto tempo? Também E ela também Quanto tempo? Imagina Se eles não estavam Precisando de um carinho De um aconchego De uma palavra amiga Hum Verso 17 Vai homer Anuqui Achalá Vem da palavra Achalá Enviar Despedir Gediazim Minhatsom Vatomer Imt tem Eravon Ad Shahelek Yerudah respondeu Eu mandarei a você Uma cria Do rebanho de cabras Ela disse Você me dará também Alguma garantia Até enviar-me o prometido Olha Que esperta Né? Olha que esperta Como ela foi esperta Primeiro A roupa Né? Como a gente tinha Dito no começo A roupa Ela tinha uma roupa De viúva Ela se Ela se trocou Se vestiu Com um manto Onde lembrasse Dela ser Uma prostituta No primeiro estudo A gente lembra Do manto Que Yosef Usava Que mostrava Era como se eles Estivessem usando A farda Do dedo duro Né? E ela aqui Troca de roupa Colocando A farda Da prostituta Como que A vestimenta Diz Muito Sobre A nossa sociedade Né? A forma que a gente Se veste A forma que a gente Se expõe Diz muito Aquilo que está Dentro da gente E cada vez Mais As pessoas Perdem Esse conhecimento Né? Aonde Aquilo que é Segredo É mais Valioso As pessoas Perdem Essa Esse pensamento Aquilo que é Mais exposto Se torna valioso Sendo que aquilo Que é Menos exposto É mais valioso São trocas De valores Trocas de valores Né? Continua aqui No verso Dezoito Vai Yomer Ma Ra Evon Asher Eten Lak Vatomer Hotomek Vem da palavra Rotan Selo Sinete Uftelek Que vem da palavra Patil Cordão Umatek Que vem da palavra Mate Vara Então ela perdeu Ela pediu aqui Né? Um sinete Um acorde E um cajado Esher Beyadek Beyadek Vai Tem Lá Vai Avô Elei Ha Vatav Ha Lô Ele respondeu Que darei a você Como garantia Ela disse Seu sinete Com a corda E o cajado Que você tem Em sua mão Então Ele os entregou E dormiu Com ela E ela Engravidou Dele Ai 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 Vamos terminar Aqui Ai 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 Que Moça Astuta Esperta Como ela Foi Esperta Porque Ela Como que ela Pode ter Elaborado Tudo isso Assim Em tão pouco Tempo Né? Assim Ou Ou não Né? Porque ela ficou anos Né? Será que ela já pensava Ah Se não der Com o filho Vai com o pai Não Porque Ele era casado Quando Né? A esposa dele Era viva Quando Ela foi mandada Embora Para a casa Do pai Ai Eu fico Me pensando Será que ela Como que ela Pensou Assim Foi muito rápido Foi a questão De Ou a fofoca Anda Né? Vê o menino Crescendo Vê o menino Crescendo Ninguém fala Nada Para ela Ai Foi onde Ela falou Eu vou ter Que Tomar uma Atitude Com relação A isso Né? E a atitude Vai ter que Ser Na base Da artimanha Ai Eu fico Me perguntando Será que foi Errado? Ela enganou Ou não Enganou? E ele? Ele nem questionou? Porque ele também Não percebeu Né? É difícil Né? Difícil Porque Ela estava Viúva Já há anos Esperando E nada Alguma coisa Tem que fazer Porque A mulher Naquela época Viúva Já tinha Já Que ir Para o campo Para Só tinha Direito Ao Ao Canto Dos Campos Né? Que era Deixado Para os Órfãos E as Viúvas Isso sim Não era Em todo Lugar Né? Porque ali Naquela Terra Que eles Estavam Talvez Não tivessem Esse pensamento Até porque Esse pensamento E essa Atitude De você Respeitar Foi mais Para frente Quando veio A Torá Né? Então Será que Eles já Seguiam Esse pensamento De deixar Para a viúva E para os Órfãos Naquela época A gente Não sabe Então Quer dizer Já ali A mulher Já era Tratada De repente Dessa forma Né? Nessa questão Meu ó Se não dá Com um Tem que dar Com o outro Para continuar A mesma Linhagem Da mesma Família A gente Tem que Seguir Isso daí E como É difícil Né? Até nisso É difícil Né? Você Ter essa Questão De Ficou Viúva E ter que Se relacionar Com o irmão Meio que Estranho Né? Você viu O outro irmão Estava lá Mas Eu Jogava o cem No chão Para não Porque ele Era Contrário Né? Então É uma situação Difícil Né? Mas aqui A gente Tem muitas Coisas A tirar De tudo Isso Aqui Né? Tem muitas Lições Aqui A tirar Né? Vamos Vamos continuar Verso 18 Ele Respondeu Que darei A você Como garantia Ela disse Seu cinete Com acorde E o cajado Que você tem Em sua mão Então Ele os entregou E dormiu Com ela E ela Engravidou Dele 38 19 Bereshit Vatacã Yehudá enviou A cria Por meio De seu amigo Adulami Vatacã Vatelec Vat Estou certo? Vatacã Vat Estou errando aqui Ela levantou-se E foi embora Retirou o véu E colocou as roupas De viúva Vat 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 Vem da palavra Lá baixo Vestir Big day Almenuta Almenuta Alemonuta Alemonuta Acho que é isso Alemonuta Alemonuta Vem de viúveis Né? Viúveis É Então aqui Acabou Ela teve lá As relações Com Irrudá Retirou o véu Que era a roupa Da Da prostituta E colocou as roupas Da viúva Né? Aqui Me 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 Onde é que eu Errei Ah Não Tá Certo Esse é o verso 20 Acho que eu acabei Errando aqui Peraí Não Tá Certo Verso 20 Desculpa Tá Vai Shilá Yerudá Et Gedi Raizim Beyad Yerudá Yerudá Não conseguiu encontrá-la Velô Metzah Não conseguiu encontrar ela Então imagine já O desespero desse homem Paga lá Minha dívida lá Paga lá minha dívida Não encontra a mulher Ainda bem que ele é viúvo Imagina se é casado Que já ia ficar com a pulga atrás da oleia Já ia falar Vai chegar no ouvido da minha mulher Ainda bem Nesse ponto Para não ter problema para a cabeça Até aí ele estava Seguindo certinho A caminhada Próximo verso 21 Vai Echeal Vai Echeal Ele perguntou Vem de Chal De perguntar Vai Echeal Et Anichi Et Et Anichi Et Anichi Mecoman Macoman Macoman Vem de Macom Lugar Macoman Lemor Ai 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 Ra Kedeshah Ra Kedeshah E aqui Essa palavra está até Em vermelho aqui Ra Kedeshah Olha só Kedeshah Vem de prostituta Cultual Kedeshah Ra Kedeshah Prostituta Cultual E o que significa isso? Prostituta Cultual As prostitutas Daquela época Eram Consideradas Pessoas Sagradas Né Por quê? Opa Tive um probleminha aqui Peraí Opa Voltou Deixa eu ver Se eu acho que eu tive um Pequeno probleminha aqui Alô Um, dois Funcionando Normal? Espero que sim Hein? Espero que esteja Tudo bem Acabei Desligando Sem querer O microfone Então As prostitutas Daquela época Eram consideradas Sagradas Né Mulheres sagradas É Por quê? Eram tudo Era tudo feito Na base do culto Né Do ritual E como assim No ritual Era assim Elas Praticavam O ato E O sêmen Era destinado Aos deuses Da época Né Pesadíssimo Isso Por isso que elas eram Consideradas Mulheres santas Né Que tinha essa questão Entre A prostituição E os Deuses Da época Né Os deuses Pagões Pagãos Deuses pagãos Enfim Vamos continuar Aqui Hiv Perguntou as pessoas Perguntou as pessoas que estavam perto de onde ele estava Onde está a prostituta que estava na estrada para Einaim Né O homem estava Desesperado Né Para poder achar lá a prostituta para poder cumprir Com a responsabilidade que o amigo pediu para ele Né Verso 22 Vai a chave Vai a chave Yerudah Vai homer Lo Mitzatirah Mitzatirah Por isso ele voltou para Yerudah e disse Não consegui encontrá-la Lo Mitzatirah Vem da palavra Matzah Achar Alcançar Lo Não alcancei Não achei Né Vegã Alixei Hamakon Além disso as pessoas daquele lugar disseram Am Ameru Ameru Disseram né Ou proferiram Lo Hayetá Vazê Kedash Não há nenhuma prostituta aqui Próximo verso 23 Vai homer Yerudah Tikalá Vem da palavra Lakash Tomar Pegar Yerudah Disser Vai homer Yerudah Tikalá Ticar La Pen Nihie Lavus Está bem que ela fica com os meus pertences para que nós não sejamos envergonhados Lavus Da palavra desprezo Da palavra desprezo Hine Shalakhiti Hagdi Hagdi Hazê Veatá Lo Metzatá Yerudah Yerudah Disser Está bem Que ela fique com os meus pertences para que nós não sejamos envergonhados em público Eu enviei a cria mas você não conseguiu encontrar Lo Metzatá Mais uma vez aqui Metzatá Não Não alcançou Verso 24 Vairi Kimishlos Radassin Vayugad Lihudah Lemur Zanitá Zanitá Tamar Kalatek Kalatek Cerca de três meses depois Enhudah foi avisado Kalatek Ou avisado Tamar Sonora agiu como uma prostituta Kalatek Vegane Rene Kalatek Vegane Rene Haralizunin Além disso Ela está grávida com resultados de sua prostituição Vayomer Yerudah Hotzihura Hotzihura Vetisaref Então aqui Yerudah diz Leve-Nin para fora e queime na viva Vayomer Yerudah Hotzihura Ir para fora Vem da palavra Yatsah Vetisaref Vetisaref Vem da palavra Saraf Queimar Então mandou queimar ela Mandou jogar lá e queimar Então porque Olha como era grave O mais engraçado aqui Que entra nessa questão Assim Que ela estava grávida Engraçado não Não é mais preocupante Ela estava grávida E quem era o pai Né Por isso que já manda queimar Porque se ela estava prometida para mim Só que Vamos dizer assim O véio Yerudah E o véio Yerudah também Não tomou providência Providência Foi guardando o filho dele Não fez com que Que ela Tomasse Alguém Pra ele O filho Que estava esperando Que ele foi crescendo Foi crescendo E aí Eu vou ficando velho Eu vou ficando velho Alguma coisa eu tenho que fazer Né E aqui ele fala Lá É Li Lize 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 Nunim Vem da palavra Zanun Adutério Né Zanun Próximo verso Bereshit 38 25 Riv Mutset Verri Shalecha El Hamikah Hamikah Lemor Leish Hacherele Lo Anikihara Vatomir Hakerna Leimi Hachotemet Verhapetlin Verhamate Haele Quando ela foi levada para fora Enviou esta mensagem a seu sugo Estou grávida Do homem a quem pertencem estes objetos Declare eu e imploro a você De quem eles são O cenete As cordas E o cajado Agora pensa em um susto Que o homem tomou Na hora que recebeu aquilo Ele parou Caramba Algo de errado não está certo Acho que ele já fez assim Algo de errado não está certo Como que isso foi aparecer na mão desta mulher Traga esta mulher aqui que eu quero saber Não tem nem como Já falou Estou grávida De quem pertence Estes objetos Estes acessórios Mostra quem é a pessoa Verso 26 Vai a querer Vai a querer Yerudá vai o meu Tzedakah Mimeni Então Yerudá reconheceu Pertenciam E disse Ela é mais justa Que eu Pois Não permiti Que ela se tornasse Mulher de meu filho Xelá E nunca mais Dormiu com ela Outra vez Então ali Ele caiu em si Ele parou Viu Que Algo de errado não estava certo Como a gente fala Algo de errado não estava certo E continuando aqui Verso 27 Vai erri Béat Béat Lideta Verrinê Teumim Bevitena Vai erri Quando ela entrou Em trabalho de parto Vai erri Béat Lideta Lideta Vem da palavra Yalad Dar à luz Verrinê Tomou-se Evidente Que teria gêmeos Verrinê Teumim Bevitena Então aqui ele Viu que tinha três Tinha gêmeos Dentro do útero Bevineta É Teumim Vem da palavra Taon Gêmeo Bevitena Vem da palavra Beten Ventre Útero Ou corpo Quando ela entrou Em trabalho de parto Tomou-se Evidente Que teria Gêmeos E aqui a gente tem Uma semelhança Entre os textos Que a gente vai ver Aqui em português Então enviaram A túnica De mangas Cumpridas E fizeram-na Chegar a seu pai Dizendo Encontramos isto Você a reconhece Como a túnica De seu filho Ou não Isso aqui é Irruda E seus irmãos Perguntando a Iakov Perguntando sobre Para ele ver Se reconhecia A túnica do filho Como morto Enganando Usando a veste Aqui Como diz A farda do dedo duro Para enganar Falar Olha Um animal Comeu seu filho E aqui Como prova Como prova Oculta De uma situação Continuando aqui Verso 28 Bereshit 38 28 Vai 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 Velideta 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 Dar a luz Vem na palavra Yalad Enquanto dava a luz Vai Ten Yad Um deles estendeu a mão Vaticá Vaticá Hameyaledet 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 E a parteira Tirou-lhe a mão E amarrou Um fio escarlate Nele dizendo Esse chegou o primeiro Vaticishor Al Yad Shani Shani Lemor Zenyatsa Hishna Primeiro Hishna Palavra Hishon Hishon Primeiro Verso 29 Vairi Palavra Haya Vira ser Existir A seguir Ele encolheu a mão Vairi Kemeshiv Yad E seu irmão Chegou Verinei Yatsa Arriv Então ela diz Vatomer Má paritsá Aleik Parits Parits Brecha Vem da palavra Perits Brecha Vai Krah Chamou Parits Por isso Por isso ele foi chamado Perits O que rompe Como você conseguiu sair em primeiro lugar Por isso ele foi chamado de Perits Aquele que rompe Começa E o outro Verá Yatsa Arriv Então saiu seu irmão Asher El Yadou Com o fio escarlate Na mão Asheni Asheni Vaikra Chamou Chamou Zara E ele recebeu O nome de Zera Escarlate E hoje Terminamos Aqui O estudo Da manhã Hoje não né A tarde tem mais Mas o estudo agora Da manhã Terminamos aqui Com a história de Rudá Itamar Como pode né A vida Ser assim Tão misteriosa Tão É por isso que Às vezes eu digo Sobre planos né Se fazer planos Como Se faz planos Quando não temos O controle do crescimento Do nosso cabelo E de nossas unhas Não dá Então É complicado Quando se faz planos né Não temos O poder Do crescimento De nosso cabelo E de nossas unhas Quem dirá fazer planos Entregamos A Adonai Aprendemos A sua palavra E aqui Entra aqui A história assim Nossa Mas como era Eles eram Né O povo Dessas histórias Faziam errado Fazia coisa errada Sim Faziam Porque eram pessoas Que nem A gente E você acha Que mudou alguma coisa Não mudou Bora Marcos Filipe Sempre fala aqui São os mesmos Seres humanos E você pode ter certeza Que hoje em dia Tem gente que faz Até pior Que tem uma cabeça Boa pra Criatividade ruim Por isso que temos que Focar nossa mente Em aprender A Torá Pois a prática Vinda dessa Torá Vem de criatividade boa Né Criatividade que não vai Fortalecer só a si A si né A ni Ao pobre A ni Só eu Eu A ni A ni A ni O pobre Em hebraico A ni A mesma raiz De pobre É pra É pra A narno É todos nós Né Todos nós Temos que ganhar Né É fazer pra todos nós E é assim que A Torá Ensina Quando quer alguma coisa Pra você Não queira pra você Queira para outros Que aí Vem pra você É esse o grande segredo Né E pra finalizar Muito obrigado Agora de manhã Agora horário de almoço Eu não vou me estender muito Né Que nem os mores Que eu ainda tô Como se diz Sou iniciante Então eu vou respeitar O horário de De uma hora e pouco Né Manhã tarde Estaremos aqui novamente Ok Muito obrigado Agora de manhã Um maravilhoso almoço A todos E nos vemos No horário da tarde Vamos finalizar aqui Com a Birkat Kohanim Moré Raimison Muito obrigado Shalom Shalom Bom almoço A todos Amém Amém Adonai Pana Elecha Veiasem Lecha Shalom Veiasem Lecha Shalom Yevarech Adonai Veish Merecha Ya'er Adonai Pana Elecha Veishunika Issa Adonai Pana Elecha Veiasem Lecha Shalom Veiasem Lecha Shalom Lecha Lecha Sous Veiasem Lecha Veiasem Lecha Veiasem Lecha 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 Veiasem Amém. 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 Amém.